Eu estava na loja do lado ali, que a minha irmã é proprietária, quando eu escutei algumas pessoas saindo correndo, gritando que tinha fogo, né? De pronto eu já vinha ali na frente para ver se eu conseguia, com o extintor, apagar o fogo. Mas estava um fogo bem forte, bastante fumaça, e não teve condições de tentar apagar com o extintor. Aí a gente ligou no 193 no bombeiro, desligou o gás que estava ali na frente, quando as outras funcionárias lembraram que tinha uma pessoa lá dentro, que estava presa no banheiro. De pronto, sem pensar, né? Porque a gente é policial, a gente tem que preservar a vida das pessoas. Eu abaixei, que a fumaça estava alta, baixei pelo chão, fui me arrastando, cheguei até na entrada do banheiro lá, puxei a moça pelo braço, pedi para ela se abaixar, para não continuar inalando aquela fumaça, e a gente conseguiu retirar ela do local sem ferimentos, graças a Deus. Por relato do pessoal ali, parece que estourou uma mangueira e já subiu a lavareda de fogo, né? E essa moça estava se trocando no banheiro. Eu acho que ela não viu, e quando ela percebeu, ela deve ter ficado muito nervosa e não conseguiu sair do local. Que aí foi o momento que eu agi e consegui resgatá-la. Estava no banheiro, tinha ido trocar roupa, por uniforme, para começar a trabalhar. E você já trabalha aqui há bastante tempo? Não, ia começar hoje, ia inaugurar hoje o restaurante. Você sabe contar para nós como que tudo aconteceu? Não sei, porque eu entrei, ele já me deu o uniforme, eu fui direto para o banheiro trocar a roupa, né? E na hora que eu abri a porta do banheiro, eu já não conseguia ver mais nada, então eu não consigo falar o que aconteceu.